Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse meu papo com o Fábio Rabin tem o patrocínio da KTO, meu novo parceiro. Tô aqui inclusive usando esse episódio pra anunciar essa parceria muito legal. A KTO que já é parceira de vários amigos meus agora, tamo junto. É um site de apostas muito legal. O que mais me atraiu nessa turma é que o papo deles não é entra lá pra ganhar dinheiro, vamos lá salvar o orçamento do mês. Não, 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 não. Tem um jogo bacana que você vai assistir, coloca ali, entendeu, o teu palpite pra tornar o evento mais divertido. KTO, tamo junto. Curte o papo aí. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais ou mais que oito minutos. Hoje ele que dispensa apresentações e acaba de tomar um golpe. Foi feito de trouxa. É isso aí, mano. Conta isso aí. Meu casamento, né? Não, assim, isso com certeza. Mas também tem... Mano, deu merda, né? O que aconteceu? Tomei um golpe. Na verdade, fiquei sabendo hoje. Todo mundo tomou esse golpe. Tava passando em todos os jornais. Minha esposa virou pra mim um dia desse e falou Pô, tem uma amiga minha que falou de um esquema aí de uma viagem pra Maldivas. Eu falei, porra. E aí você paga muito mais barato, assim, né? Do que seria uma viagem normal. Uma viagem pra Maldivas acho que custa, com pacote total, uns cinquenta, cem pau. Por quê? É muito caro. Ah, por quê? Ah, você vai juntando, né? Hotel é caro, não sei o quê. E nessa viagem ia sair tipo vinte mil, que não é barato, já é caro. Mais vinte mil pra ir pra casa do chapéu, resortão, todos os dias, comida, alimentação. Falou, meu, só que vamos pagar isso aí, né? E aí eu falei, pô, não confio muito, né, cara? Não sei. Não, tá tranquilo. Amiga dela mesmo. Foi até no casamento dela. Caramba, tá tranquilo. Aí eu falei, ó, melhor não botar o cartão de crédito, né? Porque essas empresas eu não conheço. Vou fazer o Pix à vista. Bora fazer. Aí hoje descobrimos que era golpe. Eu fiz o Pix. Se tivesse ido no cartão, ainda tinha parcelado. Você tá brincando, mano? Tomou tudo de uma vez. Quanto foi? Tudo de uma vez, velho. Vinte mil reais. Vinte quanto, mano? E quinhentos. Mas também, cara. Esse negócio mais barato, é isso, velho. Não dá, né, mano? Não pode ser tão mais barato o negócio. Tá cagado. Agora eu vou pro Guarujá. Pior que tava todo mundo falando disso. Tava vendo todos os caras. Não, tem uma galera que investiu tipo cento e cinquenta mil pra levar a família. Porque essa agência... A família inteira. Parece que os caras deram um golpe que foi o seguinte. Os caras ficaram anos cumprindo as promessas. Até um dia que eles falaram. Ah, vamos nessa aqui. E a notícia se espalhou. Tá. Aí agora os caras sumiram. Que beleza, cara. E aí vai entrar com o processo com os caras? Amanhã, né? Tô ligando. Vou fazer aquele famoso BO. Em que momento você tá vivendo agora da tua vida? Agora eu tô aí, né, mano? Continua o mesmo esquema. Show pra caralho. Show pra caralho. Caralho. Você curte fazer? Bastante. É, eu adoro fazer. Eu gosto de fazer. Acho que o grande desafio é essa mudança de show, né? Você faz o show novo. Eu tive a gravação do meu especial que vai pra streaming, né? Aquele que a gente não pode falar por causa de contrato. Mas foi muito legal a gravação. O show novo. Eu sempre tenho medo. Porque... Mas já... Comparando, né? Já tá nessa punheta do streaming faz anos já, né? Já. Do que que você tá falando? Que fala, tipo... Não, que você ia gravar. Ah, sim, 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 sim. E eu soube que você... Mas é porque você tá confundindo com... É que teve um drive-in que eu ia lançar e não lancei. Eu desisti. Mas o drive-in era pra streaming também? Não, o drive-in era YouTube. Mas eu desisti, eu não aprovei o meu conteúdo. Por quê? Porque não fazia jus. Não, é porque, mano, eu fiquei postando os vídeos testes, né? De cinco minutos com um vídeo show de buzina. Que a galera ouvia buzina. Isso. E aí, no lugar de risadas e carinhas felizes, eu fui ofendido pelos meus seguidores. Jura? Vai tomar no cu. Liguei pra relaxar, ouvir buzina. Aí eu pensei bem e recalculei a rota. Falei, mano, uma hora de buzina, os caras não vão ficar muito felizes com o conteúdo. Aí desencanei. Aí não lançou. Aí temos que ter um show gravadinho, top. Ficou pra sempre aí, guardado esse show. Você tem um show top, gravadinho. Guardado. Pô, você tem que vender, velho. Eu não vou vender pra ninguém. Mas aquele conteúdo ali era... Vendendo trânsito, né? Legal. Puta dia de trânsito. Quer comprar um show de humor? O cara bota no carro. Pé! Volta pro trânsito. O cara volta pro trânsito. Mas era um conteúdo muito sobre pandemia, assim. Falava muito... Total. Era bastante... Então você perdeu algo que era muito factual. Era muito naquele momento. Era datado. Total, total. Era datado. Mas eu aproveitei algumas piadas dali e do novo anormal, né? Pra trazer pra esse novo show. que agora tá... Chama muita treta, né? O show que realmente é muita treta, assim. Acho que é o show mais pesado que eu já fiz. É o show que você xinga os bolsonaristas, hein? Xingo tudo. Não só... Não é nem bolsonarista. É antivacina. Antivacina. Eu vou no Trump. Eu vou na Raíssa. Eu não vou no Bolsonaro. Bolsonaro é... Bolsonaro é o funcionário. Ladrão de galinha. É, ladrão de galinha. Eu vou no Poderoso Chefão. Entendi. E... Mas é um show que ele fala sobre... Também retrata esse momento da pandemia. Uma experiência desastrosa que a gente teve. De ir pra Disney no meio do Omicron. Tomamos no Cooper. De outra viagem também. O que aconteceu? Que eu ia pra Costa Rica, cara. Levei as pranchas pra Orlando. Ah. Pra fazer um surf na Costa Rica. Na pandemia. É. E aí minha esposa pegou... Covid, cara. Um dia antes. Perdi a viagem. Fiquei de prancha em Orlando. Puta bosta. Sem hotel. Todo mundo doente. Pato Donald no respirador. Uma bosta. Você ficou preso? Todo mundo fodido. Fiquei preso. Em Orlando. Preso em Orlando. Teve que ficar quanto? Quinze dias. Aí eu fiquei... É, quinze dias. Sem poder. Dez dias ela. Aí depois eu peguei e fiquei dez dias preso. Meu, deu uma bosta, assim. A gente conta essa experiência na viagem. Você ficou um mês em Orlando sem poder sair de casa. Praticamente isso. Ah, que maravilha, cara. Gastando os tubos pra caralho. Pra caralho, é. Nossa. É, você curte viajar. Então a mulher também curte os negócios de viagem, né? Ah, a gente gosta pra caramba, cara. Eu não entendo muito a alegria da viagem. Como não? Você mora em Nova Iorque? Não, mas eu moro. Eu gosto de morar nos lugares. Não, eu também gostaria, mas não dá, né, mano? Visitar, eu acho que é uma perda de tempo. É, eu gostaria de morar na Califórnia, quem sabe. Porque não muda, velho. Ainda vou esperar juntar mais um dinheirinho. Ah, aí você vai ter 60 anos pra fazer isso aí. Daqui a 5 anos. A tua mulher quer mudar? A Camila quer, total. Ela quer. A gente vai fazendo devagar, né? Na verdade. Você precisa juntar dinheiro, Rabin. Você já ganhou uma puta de uma grana, irmão. Mas agora eu gastei com essa agência de viagem pra tudo e fui maldivas. Fui embora. Toda a economia dos últimos 12 anos de comédia. Não, eu gosto pra caralho daqui, cara. Eu gosto muito do Brasil. Acho que os nossos... A galera que curte nosso trabalho são nossos maiores bens, né? Na verdade. Inclusive lá fora, os caras que vão ver nossos shows, né? Mas eu acho que o dia... Essa é uma das coisas que faz eu sentir falta daqui, com certeza. O público quente, a galera vai nos shows. Puta, é do caralho, obviamente. O dia que eu conseguir esquematizar de fazer alguns shows por mês aqui no Brasil e tal, aí eu, de repente, eu mudo pra lá. Mas por enquanto, a moeda tá muito ruim, tá tudo muito... Pense, o dólar tá 5,5. Muito incerto pra fazer isso. É muita cagada. É um momento atrapalhado e tal. E acabei de comprar uma casa também. Então, calma aí. Aonde? Aqui em São Paulo. No... Uma casa, a gente tá fazendo um reality de reforma, inclusive. Eu quero muito aí. Ah, eu vou aproveitar essa oportunidade. Você que é dono aí de uma construtora, você que é dono aí de uma... Que monta cozinha, eu também tô comprando um apartamento novo. Eu sempre fui contra a permuta. Agora eu sou super a favor da permuta. Mudei completamente a minha ideia. Inclusive, liguei já pro Rabinho pra pedir os contatos dele. Ele não passou. Mas ok. Eu super entendo e respeito. Porque são contatos dele. Entendeu? Mudou o presidente da empresa. Mas vamos passar, vamos passar. Você... Você curte uma permutinha, né? Cara, não é... Volta em dia, você tá lá. Galera da pizzaria Cesária. Não, isso eu parei. Isso eu parei. Da pizza eu parei. Paga a porra da pizza. A pizza eu parei. Paga a porra da pizza. Você tá fazendo um stories. Que o cara... Por que o McDonald's vai te pagar 12 mil reais por um stories se você acabou de vender por 64? 64,90. Não, mas é... A gente tinha... Na verdade, a gente tem apoio, né? Do show de uns lugares. E eu acho legal divulgar. Porque eles realmente apoiam, né? O show. E é o ano inteiro, cara. Você pede o que você quiser o ano inteiro. Mas realmente, pizza tava demais, viu? Eu quero até pedir desculpa pras pizzarias parceiras. Mas, mano... Não dá mais. Você tá num momento muito famoso, Rabir. Você sai na rua e a galera vem grande, assim. Cara, depende. Porque você tem um mérito muito do caralho, que é o seguinte. Você nunca teve um CQC. Um negócio assim. Você tinha MTV, que era grande. A construção toda da tua fama foi você que fez. É, eu fui mais saltando de programas, assim. Fiz o pânico. Fiz o pânico. Mas nada foi algo, assim, que você tava num momento grande, num lugar grande. Ficou durante muito tempo e construiu. Não. Você foi experimentando e tal. Eu diria que eu tenho uma fama agradável, por enquanto. Não tem aquela fama insuportável, sabe assim? O que que fala o cara que te encontra? Ah, é... Caralho, grita, vem, abraça. Ah, super confortável. Não, super agradável. No sentido de, tipo, dá pra andar na rua, tá ligado? Não soa... Um dia eu lembro, na época, em 2008, acho que foi a primeira vez que eu trabalhei no pânico. Eu tava no horário de almoço e aí tava com a Sabrina Sato. Ela, pô, vamos comigo na FENAC, ainda existia. Quando eu dei uma volta com ela, eu achei um inferno. Parecia que eu tava dando um rolê com a Madonna, tá ligado? Caralho, com a Britney Spears. A galera, mano, em volta, não parou. Tinha até um assassino que seguia ela. O bagulho parecia aquele jogo do... Como é que chama? Among Us. E eu andando com ela, fugindo pelo corredor, assim. Falei, mano, não dá, velho. Então, a minha fama ainda é agradável, sabe? Ainda é uma galera mais de boa, geralmente. A Sabrina hoje deve ser mais insuportável ainda. É, então... Mais gente ainda em cima dela. E os caras depois reclamam, falam assim... Ah, não, não. Cara, ela não quis tirar uma foto comigo. Meu irmão, se essa mulher para pra tirar uma foto com você no shopping, o shopping para. Exatamente. Acabou o passeio dela. E acabou o passeio das pessoas que estão no shopping também. Isso é foda. Mas eu vou te falar que eu levo bem de boa, assim. Eu tiro foto com todo mundo, tranquilo. Às vezes, eu não tenho como controlar que, às vezes, eu posso fazer uma cara de cu, assim. Mas isso não é de propósito, assim. Não é porque eu estou achando ruim. É porque, pô, às vezes eu estou no momento, eu estou dando um rolê com a minha filha. Vamos, filha, vamos lá. É um cara rabinha. Natural, natural. É uma trava, né? Eu faço... É. Mas é só isso. Eu vou, eu paro, eu troco ideia. Me interessa. Se você se interessa, pergunta, faz pergunta. Não, eu troco ideia, porque depois, no final das contas, eu fico grato, né, cara? Que são caras que... O cara, pô, eu já fui no seu show ali, tarará. E aí, o que você está fazendo? Igual de você, desde tanto, parará. Isso é legal, isso é legal. No dia do possível, eu consigo trocar uma ideia de boa, assim. Isso é muito legal. Agora, eu e o Mansfield, outro dia, na padaria, parou três caras. O cara veio me contar da vida dele. E aí, o que é que você faz? Quase mandei o cara tomar no cu. Acabei de fazer um programa na Record e tal. Falei, meu irmão, não me interessa. E eu falo isso. Não tenho o menor... Não me interessa a tua vida, cara. Aí, ele fala assim, porra, precisa ser grosso, assim. Não é grosso, meu irmão. Você quer tirar uma foto? Mas eu te tiro com o maior prazer. Agora, vem me contar a tua história. Sai daqui, eu estou sentado no canto do restaurante aqui. Exatamente para ninguém. Caralho. Depois, eu me arrependo, me arrependo. É, não, você se arrepende no final. Me arrependo, me arrependo. Porque o cara é chato, mas é dele. Não é dele. É foda. Ele é chato, mas ele não sabe que ele é chato. As pessoas... Eu vou falar uma coisa para você. Isso é um favor que você faz para a humanidade. Fala para o chato que ele é chato. Porque senão, gente como eu, fica mais insuportável ainda. Eu fico sozinho. Não, o pior é quando a pessoa vem cobrar opinião. Aí é foda. É, difícil. Tem uma senhorinha que mora no meu prédio, cara. Que ela sempre foi um prazer comigo. Sempre tipo, ah, porra, adoro você. Precisa ir um dia no seu show. Fala, 10 anos que ia ir no meu show. Aí, um dia parou. Viu? Não gostei que você falou mal do Bolsonaro. Ai, a vontade de matar o cu que vem na hora. Aí, porra. Aí, mano. Eu já falei, ó, mano. Você, puta que pariu, hein. Falei, não é que eu falei mal. É que eu acho que ele é o demônio. Aí, ficou um puta clima de merda, assim. Pra sempre agora. Ficou um clima de merda. Não me cumprimenta mais. Não te cumprimenta mais. Clima ruim. Clima ruim. E eu sou super de boa. Eu não encho o saco de ninguém. No meu prédio tem um tiozinho que tem um adesivado, idiota. Bandeira do Brasil. A Copa não começou, caralho. Ricardo Salles. Os piores adesivos, sabe? Damares e uma Cruz pegando fogo. Essas coisas adesivas. Uma criança, um menino de rosa no adesivo. Osmar Terra e as... Como é que fala? E a profecia de Osmar Terra. Olha isso, cara. As adesivas. Olha isso. Ministro do cara era Damares, que é uma lunática. Uma mulher... Os absurdos que se... Toda semana ela vê uma criança transando em algum lugar, cara. Tudo acontece... Eu não duvido. Posso te falar? Pior é que eu não duvido. A questão não é denunciar. Porque eu acho que a denúncia tá ok. Agora, fazer disso a tua plataforma, expor. Vai atrás. Por exemplo, um dos julgamentos, um dos questionamentos agora. Por que que essa história não tava no Ministério Público, por exemplo? Por que que isso tá na boca dela antes de estar... Então, tem equívocos que se usa de maneira eleitoreira essa história toda. Olha os ministros do cara, irmão. Mário Frias na cultura. O cara da novela Mutante. Foi a pior produção artística. Você foi da Mutante. Você automaticamente tem que parar de... A palavra cultura não pode sair da tua boca mais no momento que você viu a novela Mutante. Não tem como. Não, o Osmar Terra, né, cara? Foi eleito aí. O cara que foi o guru do Covid do Bolsonaro. Tá vendo? Que falou que... Não vai morrer nenhuma formiga com essa doença. Foi o guru. O Osmar Terra me falou. Foi eleito. Elegeram ele. Elegeram ele. Não, eu fiquei triste, cara. A hora que eu vi o resultado das eleições, eu falei... Puta, parece que tem vários tanos no Brasil. A galera quer acabar com tudo mesmo. O Brasil é muito mais conservadorzão, assim, reacionário, do que a gente imaginava. É. Eu também não. E pior que não é gente ruim, cara. A maioria das pessoas que votaram, acho que são pessoas que foram no embalo, tá ligado? Os caras tinham que trabalhar mesmo. Naquela época do começo da pandemia, foram levados, né, por aquele chavequinho do Bolsonaro, que era só pra conseguir voto, né, agora. Sim, sim. Que o cara falou, vamos, tem que trabalhar. O povo tem... Ele sabia que não dava pra trabalhar, mas ele tinha que botar as pessoas do lado dele. Claro, essa é toda a história. E aí, a galera... Por isso o bagulho da cloroquina. Exatamente. A cloroquina era a solução pra que o povo voltasse pra rua, pro país produzir e pra ter dinheiro. Exatamente. Tava preocupado se ia morrer ou não ia morrer. Ele queria criar uma solução milagrosa e bateu nela até o último minuto. E ainda bate, né? E aí, eu entendo pra caralho, tem gente que é totalmente, tipo, perdoável, tá ligado? Mas a militância, os jornalistas que ganharam concessãozinha em TV, que ganharam dinheiro com essa merda. Ih, cara, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu entendo, mas sabe que, infelizmente, tem algumas condutas ali que meio que sempre foi assim, sabe? É um pouco isso também. Se fala, o Bolsonaro é um cara que só fala com quem concorda com ele, é um cara que não dá entrevista, por exemplo, pra Globo, que não dá entrevista pra outros meios de comunicação. Até deu recentemente na questão da eleição, porque só vai até a Record, o SBT, que são aqueles que o apoiam. Mas, cara, o Lula também não era muito diferente, não, velho. O Lula, quantos anos o CQC lá não ficou tentando bater um papo com o Lula e o cara fazia ah, é, ria, e mandava um abraço de longe. E o CQC era um programa lulista, velho. Mas tinha medo de ficar, alguém tirar sarro, fazer uma piada fora de hora, perguntar se alguma coisa te colocasse numa situação constrangedora. Então, a esquerda também não abraça a imprensa livre da melhor forma possível. ouviu o Lula recentemente dizendo que achava que os meios de comunicação precisavam de algum cerceamento, de algum controle, pra que absurdos não fossem ditos. Então, assim, brother, tudo mesmo, não posso dizer que é tudo farinha do mesmo saco, tem que derrubar esse desgraçado. O Bolsonaro é um psicopata e tem que cair. Eu te confesso que eu não gostaria que fosse o PT. Não, eu não gostaria também, eu gostaria que fosse alguém novo. Mas nessa situação, né, mano, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer real. Não tem o que fazer. Acho que, não sei, talvez essa coisa... Vota, volta no PT, volta. Talvez essa coisa de meios de comunicação, talvez seja um pouco por conta da pandemia. Eu espero que seja esse papo, né? Porque na pandemia tinha vários absurdos. Eu lembro que uma vez, no meio da pandemia, morrendo gente, tipo, toda hora, eu liguei na Jovem Pan. Ah, mas aí, olha onde você ligou. Porra, então, eu tava indo pra casa da família da minha esposa, Interlagos, sabe, uma hora e meia no trânsito, liguei às seis horas da tarde, assim, tava uma deputada lá do Bolsonaro falando que não devia usar máscara, no auge do bagulho. Tipo, não, não tá nada comprovado, não tem que usar máscara. E eu falei, caralho, mas esse papo não vai acabar na Jovem Pan, que é o veículo mais tradicional de rádio de São Paulo, ou um dos mais, né, não sei se tô falando besteira, durante uma hora, entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa merece uma punição, eu acho. Não sei até onde isso é de verdade, tá ligado? Eu concordo, concordo com você, primeiro. Será que a gente pode falar nesse podcast que camisinha besteira? Não, é besteira, mas é uma bosta, né? Não, é, isso é verdade. Pessoal aí, vamos deixar claro que é ruim, não é legal. Atrapalha o sexo. Será que a gente pode falar, tipo, pô, não, se você vê uma pessoa que tem HIV, você conhece, não tem problema, vocês já estão juntos. Eu acho que o fato de não haver comprovação a respeito, por exemplo, o problema é esse, né, a forçação de barra. O Bolsonaro forçou a história da cloroquina até o último minuto, já tinha sido comprovado internacionalmente de que não tinha nenhuma utilização, de que não tinha nenhum benefício o cara tomar a cloroquina. A máscara foi um questionamento que ficou o tempo inteiro nessa punheta, entendeu? Obviamente, eu não tenho dúvida de que depois de um tempo já tava tudo muito mais claro. E outra coisa é respeitar quem tá junto com você, foi decidido, existe uma organização mundial da saúde que falou a respeito da máscara, então respeita essa merda. Agora, eles usam essas brechas pra falar a respeito da liberdade do indivíduo. E o que eu acho, é que o meu receio com a questão da imprensa é, no momento que você impede alguém de falar algo aqui, por que não vai impedir mais alguém de falar algo aqui? Por que que daqui a pouco não se impede mais um pouco e daqui a pouco o governo tá impedindo alguém de falar mal do governo? Até que ponto chega esse cerceamento da liberdade? O que eu acho, é que o que falta é informação pro povo. Infelizmente, a gente vive num país pobre pra caralho e as pessoas engolem esses papos de merda. Então, eu entendo querer que esses desgraçados calem a boca e parem de falar bosta e parem de colocar a vida dos outros em risco, entendeu? Mas, eu te confesso que eu me questiono até onde pode ir esse freio a respeito da nossa liberdade. Porque daqui a pouco, meu irmão, é eu e você que não tão podendo fazer piada no palco. É, eu então, por isso que eu falei, eu espero que seja sobre isso. Se você tá colocando alguém, a vida de alguém em risco com a sua fala, você tá dando uma informação errada e aí entra aquelas outras coisas, licença poética, aquela coisa. O cara tá no palco, o cara que nem o Murilo Couto fez a piada lá, não sei o que, não, o busão tem que pegar os caras da bike mesmo e passar em cima, fez essa piada. O cara tá no palco, tem uma plateia rindo. Ele não tá dando essa informação no Jornal Nacional. Pois é. William Bonner, olha, o motorista de ônibus devem atropelar. Então, tipo, né, mano? Mas, por exemplo, eu já tive piada minha que foi tirada de contexto e colocada no jornal. Sim. Como se fosse uma opinião. Essa é a burrice, né? E aí? É a burrice, né? Entendeu? Mas aí o cara tá num show de humor. Eu entendo, eu entendo, mas tudo é subjetivo. Sim. Então, assim, ou é livre ou não é, Rabi. Eu não acho que tem meio termo pra isso. Eu tenho medo. Eu também tenho. Não acha que eu não tenho? Eu tenho um cagaço, cara, porque tá vindo aí uma geração de maluco mesmo, cara. Concordo, concordo, concordo. É que o problema é assim, quando eu falo esse tipo de coisa que eu tô te dizendo agora, parece que eu tô assinando embaixo a loucura desses psicopatas, que eu quero é que desapareçam da existência da Terra, como o Bolsonaro, essas figuras maldosas. O Bolsonaro é um ser humano ruim. Ele é ruim. Ele é ruim. Ele tem imagem do Bolsonaro quando tava contaminado, tossindo, limpando a mão e completando uma velha. Porra, velho. Uma velha. Isso até que é divertido. Chega a ser engraçado, chega a ser engraçado, cara. Uma senhora lá, o Bolsonaro. Ah, então assim, você, a liberdade, ela também, infelizmente, ela abre espaço pra barbárie, né? Mas, ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Controlar a expressão, controlar a imprensa, eu acho muito perigoso. Então, eu também não sei qual é o equilíbrio. Eu falo, eu só sou criticado quando eu falo isso. Eu não sei se é controlar, mas eu acho que tem que ter responsabilidade, né? Isso é controle. Você acha? Claro que é. Quando você diz não pode... No jornal, quando você tá dando uma informação, por exemplo... É controle. Eu tenho medo do cerceamento da liberdade de expressão. É, não, eu entendi. Eu tenho medo. Eu entendi o seu receio. De que isso vai chegar a um ponto de que a gente viva num país extremamente controlado. Mas eu acho que é mais questão de saúde, entendeu? Coisas mais voltadas à saúde. Eu não queria, eu não tô, eu não tô aqui discordando pra dar, porque eu quero que tenha maluco na televisão falando absurdo. E talvez essa minha opinião abra espaço pra esses caras mesmo. Talvez essa minha opinião, inclusive, abra espaço pra outros Bolsonaros aparecerem. Mas aí o que você faz? Você impede um cara como Bolsonaro de se candidatar? Não. Eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu acho que o povo tem que deixar de ser idiota. Exatamente. Só que eu acho que as pessoas têm que saber algumas coisas... Seria legal ser investigado, sabe? Da onde veio. Eu acho que falta... Por que que tá rolando essa opinião? Eu gostaria que fosse exposto. Eu acho que falta... Mas por que que isso aconteceu na pandemia? Por quê? Porque senão fica um grande mistério. Eu não consigo entender como o ser humano olha os absurdos e concorda com ele. Tudo comprovado de que não... De que é um absurdo. Tá na tua cara. O que que faz um cara... Ah, estamos falando de política pra caralho. É, chato. Papo chato. Papo chato. Mas enfim... Caiu a ficha. Mas enfim... Caiu a ficha. Mas é que tá aí, Brau. Desculpa aí, gente. Me estendi num bagulho nada a ver. O Brasil tá assim, né, mano? É... O Brasil tá assim. Não te trouxe aqui pra falar de política. Meu WhatsApp tá assim. Eu não quero que você chegue em casa e te perguntem como é que foi. Aí você fala, Rafinha, só ficou falando papo de política de bola. Não, os amigos meus, bolsonarista, agora no segundo turno, os caras parecem que viraram aqueles... Sabe aqueles... Já perdeu algum amigo pra Herbalife? Não. Eu perdi já. O cara, quando entrou na Herbalife, nunca mais troca ideia com você. Ele sempre quer te vender a Herbalife. É, seita. E agora os bolsominion estão assim. O cara, tipo... Meu, tem que votar por causa disso... Você fala, mano, cala a boca, vai tomar no cu. O Brasil vai virar Venezuela. Falo, foda-se, eu vou pra Califórnia. Quero que vire. É... Eu vou zoando, eu boto uma pilha. É. Chato. Mas vamos parar, não vamos parar. Acho que ambos também. Quantidade de esquerdinha que vem encher o saco e vem com papo de bosta. Tem também, tem também. Tem de tudo. O papo é chato, o papo é chato. Papo de política é chato pra caralho. Uma das coisas boas de morar fora é isso, entendeu? Você desliga... Você dá uma desencanada, né? Ah, dá sim, dá sim. Eu dei uma bela desencanada esses dias, viu, cara? Eu vim aqui hoje essa semana, já fiz vários tweets aqui, que aí depois eu olho e falo... Ah, que merda. O que eu tô falando? Chato. Chato pra caralho. É, não, eu tô mais sossegado. Eu fiquei meio triste, mas depois que deu aquele... Essas votações, esses deputados bostos aí, eu falei, ah, vai tomar no cu, mano. Se eu... Vou ficar me preocupando com essa porra, vou ganhar meu bagulho aí, fazer meu show, xingar. Quem quiser ver meu show. Vai lá, faça tua propaganda aí, cara. Que eu faço bastante piada com esses filha da mãe, no freio caneca todo sábado, cola pra assistir, muita treta, mano. O show tá da hora demais. E é esse que vai virar especial? Não, o que vai virar especial, esse também deve virar mais pra frente, né? Mas o que vai virar agora é o... Meu Deus, já esqueci o nome do meu show. Tá embaçado. Que é o show antigo que eu gravei, agora eu tô na processa de edição. Esses dias foram, nossa, que é das nove da manhã até nove da noite, na Fog, lá com os meninos que gravam todos os especiais. Deixa os caras montar, cara. Não, eu ajudo, eu fico lá, essa piada aqui, essa dessa sessão aqui, dessa, não sei o que. Jura? E é porque esse show é muito amarrado, ele tem muito callback. Então eu preciso meio que fazer o muni... Tem que cortar, você me conhece. Meu show dura duas horas quase. Toda vez... Quarenta. Toda vez que eu faço show, eu gravo duas ou três vezes e eu falo, faz o segundo. É, eu faço. Mas tem o trecho do meio ali que tá melhor o primeiro, acabou. É, então, eu fazia isso também. Mas nesse aí você quer que saia... É porque esse show, não, é porque esse show tinha muito quadro de improviso. Eu improvisava muito, eu tinha duas entradas de improviso, então tem que pensar exatamente qual de qual show. Ah, então não era exatamente o mesmo show. Não. São shows diferentes. Cada sessão foi um show diferente. Exatamente. Aí é difícil. Mas foi muito legal. E num deles foi o Bola foi assistir. Então, porra, imagina, que inferno. O Bola é maravilhoso, sou o único especial que você dá porque tem a risada do Bola, é maravilhoso. E se destaca. Mil e quinhentas pessoas no teatro, você ouve o Bola perfeitamente. Puta, magnífico. Que do caralho. Você surfa, Rabir? Eu pego umas ondas, mano. Como é que desde quando? Faz tempo, né, cara, que eu não surfo. Ah, é? Você precisa de surfar? Eu preciso surfar. Agora eu tô dividindo o meu surf com a Bia. Como assim? Eu levo a Beatriz pra surfar também. Ah, ela também surfa? É. Eu comprei um pranchão pra ela. De pé ela surfa? Surfa. Oi, ó. Desde os cinco anos. Que da hora, mano. Eu comecei empurrando ela na espuma, né, pra ela ficar em pé. Agora ela já tá continuando a espuma ainda, ainda não evolui. Tá devagar essa evolução. Tá devagar. E o primeiro dia foi um puta inferno, né? Primeiro dia que eu fui levar ela pra surfar, porque ela... A gente ficou... Tinha uma permuta, né, que eu adoro. É. No Costão do Santinho. Que é um resort animal em Santa Catarina e tal, não sei o quê. E eu fazia uns shows pros caras. Puta esquema legal. Eu ganhava uma grana e o resto, a outra metade do cachê, eu guardava em diária. Tá. Esquemão. E eu amo praia. Não, não é esquemão. Você tava pagando a tua diária, só isso. É, mas com show, né? E aí o... E ganhava um dinheiro. Aí o... E esse resort é animal. Fica propaganda pra vocês de graça. Faz um tal. Os arrombados já manda pra nós. Coloca o nome? Chama o Rafinha também. Costão do Santinho. Tá. É animal. Esse é o nome do resort? É. Costão do Santinho? É um resort que só fica na frente do mar. Tá. No canto direito, assim, da praia do Santinho. Que é uma praia em Floripa, né? Eu sei. É um paralegal pra caralho. E é longe, tipo, da rapaziada. Tu não tem aquela playboyzada, caralho. Só tem os playboy do resort. Longe da praia do Rosa, essas coisas. E os moradores... E é muito natural. Você vê baleia o tempo inteiro. Principalmente quando eu tô sem camiseta. E aí... Só que o maluco que aluga a prancha lá é caro, né? Na frente do resort, cara, capitaliza e tal. Daí eu fiz uns cálculos. Falei, pô, a gente ia passar as férias lá. Falei, quer saber? Ô, amor, vou comprar uma prancha pra Bia. Fui na loja aqui, né? Decathlon. Aí comprei um pranchão. Puta pranchão, assim, né? De grande, que é pra aprender mais fácil, né? Quanto maior a prancha, mais rápido você aprende. Você tem mais base pra cair. Comprei. Aí foi aquele trâmite, né? Levar a prancha no aeroporto. Embarcar a prancha. Caralho. Vai lá, parará. Paga a taxa da prancha pra companhia. Mil reais pra embarcar. Uma grana. Aí leva a prancha no carro. Em vez de pegar a porra da prancha direto lá no Santa Catarina. Exatamente. Aí não pode ser carro. Tem que ser uma van pra levar você no resort do aeroporto. Porque não cabe a prancha no carro. Puta negócio. Aí vamos lá. Vamos pra praia. Passa protetor na criança. Bota o biquíni. Pega a prancha. Vai na frente da areia. Bora surfar, Bia. Eu não vou entrar no mar. Eu falei, o seu rabo. Entra nessa porra. Eu não vou entrar. Falei, por que você não vai entrar? Porque tem Siri. Falei, vai se fuder. Eu comprei a porra da prancha, mano. Você vai entrar nessa bo... E a praia inteira olhando. Já discutindo com a minha filha. Entra no caralho do mar. E brigando com a menina, assim, né. Uma brincadeira. E aí, mano. Mas discutindo. Uma hora a gente começou a brigar. Mas não vai entrar de jeito nenhum. Não sei o que. Aí, no final, eu descobri que era só comprar uma botinha pra ela. Ela ficava mais à vontade. Ela foi de botinha. Depois ela perdeu o medo. Agora já, a surfa de boa. Mas aí, eu lembro que eu peguei... Não seria do caralho se ela fosse mordida por um Siri mesmo? Ela foi. Foi? Por isso que ela teve trauma. Foi. Um dia ela tava em balneário. Andando comigo na praia. Fui fazer show. Aí, fomos dar uma volta na praia. Siri. Não sei se foi Siri ou foi. Uma garrafa de chandão. Do bêbado. Deve ter pisado numa pedra. E aí, fodeu. Ficou com puta trauma. Aí, esse primeiro dia, praia lotada, né? Fui com a menina. Levei ela. Peguei ela no colo pra entrar na água por causa do Siri. E ficamos pegando onda junto, né? Os dois deitados na prancha. Só que eu fui me empolgando, mano. Uma hora eu peguei uma vala de um metro, assim. Com ela. Mano, a gente tomou um capote, assim. Os dois de um. Os dois de um. Minha filha entrou dentro do meu cu. Sem exagero, assim. A gente saiu parindo ela, assim. Tirei ela. Mas aí, ela surfa agora. Eu levei ela pra Santos. Esses dias, fazer show lá em... Foi em Santos. E ela curte, então? Curte pra caralho. Fui mais cedo. Fui com ela surfar. Aí, levei ela naquela prainha ali que... Já é São Vicente. E tararé. Surfei com ela. Aí, fomos dar entrevista na Globo. Lá comigo no estúdio, assim. Cabeça cheia de areia. Eu com areia. Cabelo assim. Eu sempre vou assim, dar as entrevistas. Na praia, na praia. Teve um dia, cara. Teve um evento que eu... Foi terrível, cara. O produtor de Santos, ele me chamou, falou... Rabinho, tem um show pra empresa pra você fazer aqui em Santos, né? Dez horas da manhã, uma empresa. Sabe aquelas empresinhas que fica... Sim. Eu falei, ah, demorou. Vou um dia antes, né? Fico no Guaru, pego minhas ondas. Aí, acordei mais cedo. Seis da manhã, fui pegar a onda. Seis da manhã? Aí, fui pegar as ondas, o mar tava meio grande. E aí, meu cálculo era assim, pô, vou sair umas sete e meia, oito, tomo um banho. Tem que tá na empresa umas nove e meia, né? Que o show começa às dez. Aí, fui surfar meio com pressa, né? Uma hora veio uma onda, baixou minha prancha. Eu fui puxar rápido, ela voltou que nem um estilingue, assim. Blau! Na tua fuça, irmão. Nossa, abriu, mano, um canudo, assim, né? Uma chavasca na minha cabeça. E sangue, sangue, sangrava pra caralho. Aí, entrou outro surfista. Aí, eu falei, mano, eu tô sangrando. Ele, porra, pra caralho. Caralho, que merda, não sei o que. A cara cheia de sangue. Aí, eu, ah, beleza. Peguei mais uma onda. Eu não tô entendendo que você ia perguntar pra ele se tava sangrando. Não, porque eu não sabia se tava sangrando muito, entendeu? Eu falei, tá muito zoado. Ele, porra. Tava aberto. Uma vagina, uma vagina. É, gigante. Aí, fui pro hotel, né? Com a cara sangrando meio tonto. Já perdendo muito sangue. Aí, fui, tomei um banho, né? Aí, peguei um papel, assim, grudei o negócio. Aí, falei, ah, acho que na empresa vai ter um primeiro socorro, uma coisa assim. Cheguei na empresa, né? Parecendo um walking dead, assim, cheio de sangue. Aí, o cara, falei, meu, primeiro socorro aqui, onde é? O cara, ah, tem uma enfermariazinha só aqui. Você acha que vai ter ponto nessa merda? Aí, eu, puta, eu fui, botei uma gás e uma faixa na cabeça, enrolei. Só que o sangue ficava aumentando a bola, assim. E aí, quando eu entrei no palco... Durante o show. E quando eu entrei, eu descobri que era comemoração de 100 dias sem acidente. Ai, que do caralho. Primeira piada que eu fui fazer, eu falei, é, mano, vocês estavam comemorando. Eu entrei aqui, caiu um parafuso na minha cabeça. Só que ninguém riu, ficou um clima bosta, todo mundo com aflição, tipo, mano... Tava vermelho de sangue? Tava, e aumentando, assim. Tava uma bolinha, né, quando eu entrei, que tinha acabado de começar, e foi aumentando ao longo do show. Ficando uma... Dominando, o sangue foi aumentando, foi sujando mais, Dudu. Eu tenho a prova dessa história, que na época eu tava no pânico, foi 2016. Mas você fez quanto tempo de show, cara? Ah, fiz 40 minutos lá. 40 minutos sangrando no palco. E aí... Os caras rindo, pelo menos. Não, e depois eu fui direto pra rádio. Então essa história... Tem um vídeo meu na rádio, no Pânico, se procurar na internet, que eu tô... Eu chego com uma faixa na cabeça com sangue, e o Emílio, nossa, olha o estilinho dele aí. E eu cheguei com puta sangue, assim, no cara. E o evento? Os caras riam de você sangrando? Nada, o evento foi uma merda. Um dos piores eventos da história. Esse foi o pior evento da sua vida? Não, acho que o pior foi o inglês, que eu aceitei fazer. Esse foi o que você soube disso aí? Não. Foi antes de ir no Carolines, que eu fui... O Rafinha me chamou pra fazer show lá em Nova York, né? Pô, vamos fechar a noite no Carolines. Eu tava todo empolgado, né? E a Camila ainda era minha empresária, minha esposa. Tá. Falou, ó, apareceu uma cotação aqui pra você fazer um corporativo em inglês. Não vou fechar, né? Porque você não tem experiência, né? Eu falei, não, fecha a porra. Cobra mais barato. Aí eu treino pro Carolines. Pode fechar que eu... Presencial, presencial? 40 minutos, presencial. Aí fui fazer, mano. Era num sushi que tem no Itaim. Sushi maravilhoso. Os caras tudo de multinacional, os caras do mundo inteiro. Cheio de puta no sushi. Mas as puta mais luxuosa do mundo. Aquelas minas de Fórmula 1, assim. E uma hora o chefe dos caras falou, Leave the girls here. We're gonna watch some comedy. E apontou pra galera subir. E as puta não puderam assistir o show. As puta ficaram lá. Que filha da puta. E aí eu subi, mano. Já um clima de merda. Comecei a falar. Ninguém ria de nada. Comecei a suar. Ninguém ia... Até um buraco abriu. Comecei a sangrar de novo. Vazio na alma, né, cara? E aí fui improvisar. Uma hora eu falei, mano. Vou improvisar. Foda-se. Em inglês. Where are you from, cara? Yeah, I'm Jewish. I'm sorry. Aí ficou um clima pior ainda. O cara mandou a pior piada que podia falar pro alemão. Nossa. Daí foi a pior humilhação. Porque eu recebi um e-mail da agência. E eu tinha conversado com a minha esposa. Falei, cá, vamos dar um desconto pros caras. Porque o evento foi ruim, né? Se fosse em português, eu conseguiria, talvez, né? Não, se fosse em português e eles não rissem, foi o cara que te contratou que você equivocou. Não, se fosse em português, eu conseguia falar uma coisa mais, tipo, ficar mais livre, né? Pra, mano, chama as minas aqui, tá ligado? Vamos chamar as minas e fazer piada com as meninas, com os caras, não sei o quê. Mas não tinha esse traquejo inglês, né? Pra fazer. E aí recebi um e-mail com a contratante falando assim, pô, tem como o Rabin gravar um vídeo pedindo desculpa? Aí eu falei, cá, cancela o desconto, manda tomar no cu. Isso é muita humilhação, mano. O vídeo pedindo desculpa. Mas aí você fez? Não, fiz o caralho. Falei, não vai dar desconto, manda tomar no cu. Paga tudo. E aí, pagaram? Pagaram. Sem desculpa? Sem desculpa, sem desculpa. Mas pedindo desculpa pelo quê? Sei lá, mano. Por eu não ser puta também. Não sei por quê. Por você não ter funcionado. É, não. O cara nunca tinha te assistido em inglês de contrato, tomando o cu dele, pô. Não, não é nem esse. O problema é, tipo, os caras chamavam o stand-up também sem estrutura, né, mano? Pra fazer o show. Pois é, você me conta. Tinha um palco zoado, tinha umas meninas embaixo, uma balada embaixo. Os caras travaram a balada pra chamar o stand-up. É o que a gente fala. A gente... Parou a balada num restaurante sushi... Exatamente. Pra fazer um show em inglês de um cara que fala inglês nota 7. Em português já ia ser foda. Já ia, já ia. Em português já tinha tudo pra dar errado. Agora, em inglês foi, tipo, mano... Pior que isso só em russo. Acho que se fosse em russo ia. Se em russo, pelo menos você dançava. É, inventava um grumelô, né? Fazia qualquer merda. Mas em inglês você achava que esse ainda sabia. Esse foi foda. Mas seu show lá em Nova York foi legal pra caralho. Foi legal. Porque ali a plateia tá lá, né? Os caras tão lá já prestando atenção. E a gente tem um pouco dessa facilidade, porque... Não precisa ser o inglês perfeito, né? Tipo, se você conseguir falar, tá bom. Se o seu sotaque vira até uma arma, né? Pra você. Eles te acham talvez mais engraçado. Até porque você tem um sotaque meio imbecil. Que eles não conhecem. Acho que isso funciona quando é pouco tempo. Fazer meia hora, tipo, com sotaquezaço carregado... Fica mais... Começa a ficar um pouco cansativo. Independente do sotaque, nem só de brasileiro. Sim, sim. Chinês, o caralho. Que com sotaque muito, muito carregado. Meia hora já começa a ficar cansativo, pô, pra cabeça, assim, sabe? Eu fiz uma vez 40 minutos no Laffbossom. Consegui sobreviver, assim, cara. A galera riu, foi bem bacana. E... Deu certo, assim. Mas... Quanto melhor você souber falar, mais fácil, né? Mais recurso você tem. Não, hoje eu faço... Pô, hoje eu sei muito melhor inglês. Até porque minha mulher fala meio inglês, meio português. Aham. A Virgínia, ela fala misturado. Não, você quando eu fui assistir, eu fiquei impressionado. Mas hoje eu falo melhor ainda. Muito seguro, cara. Tava assistindo, eu falei, caralho, bicho, muito seguro. Mas isso aí eu sou até quando eu não sei falar os negócios. É, mas foi muito bacana, assim. Não, foi legal pra caralho o show que a gente fez lá juntos. Foi. Muito legal. Não, tem que fazer mais. Depois os caras da empresa. Eu fiz com Meirelles agora não há muito tempo. É, eu vi. E fiz um sozinho. Isso solo, né? Eu fiz solo, já viajei pelo país. Já fiz solo pra... Sem brasileiro na plateia. E muitas vezes, muitas vezes, assim. E funciona... Só plateia americana? Só solo, né? Porque o meu dia a dia lá é fazer show pra americano. Sim. Quando eu vou no Cellar, quando eu vou no New York Comedy Club, não tem nem latino assistindo. O meu dia a dia, eu faço cinco, seis shows por semana, é pra americano. Mas solo mesmo de uma hora, geralmente quando eu divulgo, a brasileirada aparece. Porque tem muito brasileiro e eu tenho um puto orgulho. Fiz Washington, cinco shows. Porra, a brasileirada apareceu em peso. Agora, já fiz solo só pra gringo. Funciona melhor. Meu texto funciona melhor pra gringo do que pra brasileiro. Ah, que bom, né? Porque como muito do meu texto é sobre a minha percepção sobre a cultura americana. Sim. A identificação é mais do americano do que do brasileiro, entendeu? Sim. Porque eu, tirando sarro, deles. E de mim também, mas mais deles. E os comediantes americanos são parceiros? Depende, mas tem vários que são legais. Eu tenho bons amigos. Mas não é tão fácil, assim, pra um estrangeiro furar a bolha, não da cena. Porque a cena é o seguinte, se você é bom, você entra. Você entra, né? Sim. Agora, ter amigo mesmo, eu acho que a galera me vê muito como um gringo, sabe? Eu vejo, assim, que tem vários caras que eu gosto, que eu me dou bem, por exemplo. Que tem sempre os podcasts, eles se chamam, se convidam. Um abre o show do outro. Eu não tô muito nessa cena, assim, não, sabe? Deles. Eu tô fazendo muito o meu corre. Tem caras que eu gosto, que eu me dou muito bem. Que me convidam pra fazer o show deles. Isso rola pra caralho. Mas eu não tô no rolê. Os caras não são muitos amigos que eu tenho a ponto de ligar pra jantar, pra dar uma volta, sabe? Sim, sim, sim. Tenho ali um grupo de uns 5, 6, 7 amigos que dá... Pô, eu não tenho nem no Brasil esse número. É, lá eu tenho. Mas lá é o seguinte, velho. Nova York, você tá, né? Você tá na rua o tempo inteiro, né? Nova York, eu faço show toda noite. Então, toda noite eu dou um talk. Onde você tá? Ah, eu tô fazendo show aqui. Onde você tá? Você encontra no final da noite e sai pra comer, entendeu? Sim, sim. Rola muito isso lá. É uma comunidade muito... Muito entrosada, assim, sabe? Ai, que animal. E também ninguém pensa o seguinte, você no Brasil é o Bill Burr nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Você acha que o Bill Burr tá fazendo jantinha com os amigos no final da noite? Não tá. É, ele tá na beira, né? É isso. Você acha que o Seinfeld tá dando rolê? Não. Mas lá como eu tô no dia a dia dos clubes, eu tô num outro status. É diferente do status que eu tenho no Brasil. Então, é do caralho também, porque é super... É uma galera mais nova, que tem lá seus 35, 37 anos e tal, é uma... 40 anos, é uma galera um pouco mais nova do que eu. Então, os caras tão no corre. E é gente do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Ah, da hora demais. Não tem tanto estrangeiro, mas tem gente do mundo. Já cruzou o Chris Rock? Já. Trocou ideia? Eu fiz o mesmo show dele. Trocou uma ideia? Várias vezes, olha. Trocou ideia com ele? Não. Ainda não. Eu troquei... Ei, Chris! Ah, dá um soco. Eu troquei ideia com o chapéu. Dá, não é possível. Que da hora, mano. O chapéu. Eu tava fazendo show um dia... Caralho, que da hora. O chapéu mais acessível que o Chris Rock. Outro dia, o Chris Rock tava na minha mesa, falou rapidinho lá. Tava falando sobre uma coisa da violência, não sei o que. Uma violência no país do terceiro mundo. Aí, trocou ideia bem rápido. Mas o chapéu, não. O chapéu tava sentado. Ele chegou no cellar um dia. E assim, atrás dele uma renca de comediante. Sim. E tudo uns nomes grandes, assim. Aquela Michelle Wolfe. Sim, sim. Donnell Rollins. Uma galera que manda muito bem. Tudo com ele, vindo, assim. E aí, tem duas mesas lá no cellar que os comediantes sentam, né? Enfim, é uma mesa que é uma mesa mais conhecida e uma mesa um pouco mais agregada. Que são mesas que só comediante regular do cellar pode sentar. Que do caralho. Se for um comediante bom, que não faz parte do host do cellar, não senta. Caralho. Os caras falam, brother, não dá pra sentar aí não, cara. É foda. Mas é aí? Então é meio que... E aí, tô sentado lá. E aí, chega o chapéu, vai na mesa lá. Primeira mesa lá. E tá cheio. Todo mundo papo, papo, papo. E aí, ele tava muito, muito assédio, assim, nele, sabe? Aí, ele pegou, saiu, veio sentar na minha mesa. Que tava eu e um cara. E aí, ele veio aqui. Porque eu não fico muito lá, lá. Porque também, às vezes, é muita gente falando ao mesmo tempo. E aí, às vezes, eu não entendo direito o que os caras tão falando. Quando é muita gente falando ao mesmo tempo, eu começo a ficar cansado, sabe? Eu gosto de conversar com um cara. Dois caras, um casal. E aí, ele trocou uma ideia. E aí, sentou na minha frente. E aí, começamos a conversar e tal. Me perguntou, não, disse, é, do Brasil. Ah, como é que é o Brasil? Como é que é a comédia? Como é que é a cena? Como é que não sei o que e tal? Falando dos negócios, dos processos que eu levei. E aí, ele, pô, não sei o que e tal. Que da hora, mano. Pegando assim, simplão pra caralho. Pegou um rango que alguém deixou comer o rango do cara. Que da hora. É muito foda. Eu acho que a comédia tem uma coisa que meio que se repete no mundo inteiro. Que é o seguinte. Os grandes são acessíveis. Sim. A maior parte dos grandes são acessíveis. Os pequenos também. Porque querem conhecer, querem estar na cena. Às vezes tem uma galera no meio que é um pouco mais... Que fode tudo. Que se foca. Que não deixa você conhecer o cara que tá lá. Que acha que é um pouco mais importante. Que não quer perder o espaço. Aqui eu não vejo tanto isso. Mas já ouvi falar que é meio parecido. Lá os grandes, eles são acessíveis, cara. Então, você troca uma ideia com os caras. É do caralho. Mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não puxo assunto. O que eu vou falar com o Chris Rock, bro? Ah, sei lá, mano. E aí, Chris, tudo bom? Eu sou o Rafael. Eu vim de Porto Alegre. Tem o Laçador, a estátua que tem lá. O Laçador, né? Tem o Aeroporto Salgado Filho que a gente... O que eu vou falar com o cara, né? É, não, é meio foda. Eu não sei. Você dá uma travada, né? Quando as pessoas vêm puxar assunto comigo, eu fico muito abismado. Tipo, como é que esse cara teve coragem? Você dá uma travada. Que do caralho, esse cara. O cara vai falar, pô, fiz Madagascar. Você fala, eu fiz RedeTV. Meu programa vinha after da Atena. My show comes after da Atena. Eu falei, mas é do caralho, né? Não, mas é da hora. Tu lá, tu no comediante. E a oportunidade de assistir esses caras. Outro dia, tava no mesmo show. Eu ia fazer o show. E aí, eu ia entrar tipo meia-noite. Às onze e meia, chega o Chris Rock. Onze e quarenta e cinco, chega o Dave Chappell. Caralho. E aí, na hora, a gerente fala assim, cara, dá mais uns vinte minutos aí. Se eles começarem a se esticar muito no palco, pega teu dinheiro e nem fica. Entendeu? Porque, tipo, você vai entrar no palco o quê? Duas horas da manhã? Três horas da manhã? Nem isso, que duas horas da manhã ainda tem. E depois dos caras, né? Todo mundo indo embora. Eu entrei um dia depois do Chris Rock. E aí, puta, é foda, né? Porque a plate... Eu entrei um dia depois do Chris Rock, mas teve um cara no meio. Aí, isso me ajudou. Mas teve um dia que eu entrei logo depois do Jim Gaffinger. Caralho. Eu fiz show com o Jim Gaffinger, semana retrasada. O mesmo show. O que vinha pro Brasil com a gente. Isso. Você falou com ele sobre isso, não? Eu poderia ter falado com ele. Era um assunto que eu tinha com o cara. Porra, fala pra ele. Hey, remember, Rabin? Sacanagem. Ele me descolou lá pra fazer o Gotham. Ah, é? Não foi? Legal. É, ele é meio... Lá no Gotham que eu fiz show com ele. Ele é gente boa. Gente boa pra caralho. Ah, não. Muito pra sonho, né, mano? Você fez um contato com ele direto? Ele me chamou. Na verdade. Ele falou, cara, tem como me levar pro Brasil? Eu falei, porra, não. Mas vamos tentar agilizar, tal. Daí um dia eu comentei... Mas quem te rodou uma DM? É, no Instagram. Só no Instagram. Daí um dia eu comentei no Instagram com ele. Eu tenho o zap zap dele. Legal. Daí um dia eu comentei no Instagram. Falei, ô, tô em Nova York e tal, não sei o que. Você tá por aqui? Ele, ah, não. Tô dando um rolê, mas eu vou te arrumar um comedy pra fazer. Bem de boa. Nem pedi, sabe? Ele descolou o Gotham. Ele é Tarot Gotham quase todo dia lá. E aí eu fui super, tipo, a galera, caralho, o Jim Gaffigan recomendou o cara. Daí eu, puta que... Os caras vão... Imagina, aí eu... Where are you from, cara? I'm Jewish. I'm a scholar. Eu vou fazer o meu texto do evento. Não, foi mó legal. Foi legal. Foi da hora. Que dia que era da semana, você lembra? Não lembro. Acho que era uma quarta-feira. Tava lotado. Sempre lota, né? É. Não sei sempre, mas eu sei. Eu fechou com ele numa terça-feira. Cara, agora depois da pandemia, deu uma... Deu uma esfriada, né? Depende do lugar. O Cellar, por exemplo, ele lota 10 sessões por dia. Que do caralho, mano. É um sonho, mano. 10 por dia. Eu tô lá, pá, é do caralho. Puro de um clube pro outro. Fico fazendo. Mas você pode... Vou gravar meu especial agora. Lá no Cellar? No Cellar. Que foda, mano. Vou gravar em novembro agora. Chama o Chris Rock pra plateia. Pra abrir. É, sem limão. Esse cara vai, velho. Vai. Vai, sim. Eu já perguntando em entrevista, né? Pra fazer plano de carreira. Não. Mas os caras do Cellar, eles deixam você, tipo, ficar seis meses sem ir e voltar? Sim. Eu sou regular do Cellar. Eu sou aprovado. Eu passei. Eu passei. Mas... Eu faço parte da casa. Mas eternamente? Eternamente. A não ser que eu faça uma cagada. Entendi. A não ser que eu xingue alguém, brigue com alguém, dê uma voadora na cara de um... Ou seja, nos próximos meses. Ou seja, quarta-feira que vem. Mas eu faço parte do dia a dia da casa. Pode ser que daqui a um tempo, eles dêem um tempo de me chamar. Eu começo a mandar meus aveios e eles falaram. Puta, Rafinha, vamos dar um segurado aqui que tem gente nova. Isso pode acontecer. Sim. Mas eu tenho... Eu te falei, lá no Cellar... Você foi no Cellar já? Já. Você me levou lá. Te levei, né? Você não me deixou. Eu ia... O que eu ia fazer que você ficou? O que que era? Eu falei, deixa eu tirar foto com os caras da mesa do lado. Você... Cala a boca. Senta aí, você vai me queimar. Lembra? Eu queria já pegar o autógrafo da mesa do lado inteiro. É, não. Me fode. Falei, Rafinha, deixa eu... Me fode, porque eu trouxe meu... Olha meu amigo aqui, meu amigo lá. Ô, Chris, posso sentar do seu lado aqui? Tem aquela piada da foto. Vamos fazer uma selfie. Eu abro, eu tenho um pau aqui. Ô, Chris, olha. Tira uma foto, Chris. Eu ia dar o celular pra ele, pra tirar uma foto com alguém. Faz todas as piadas que fizeram com você. De tiozão, né? Você faz com ele. Você faz com ele. Mas olha que do caralho no Cellar. Isso aqui faz poucas semanas que rolou. Ah, da hora demais. Olha isso. É um quadrinho meu lá. Eu vi no Laf Boston já. Quando eu fui fazer, tinha um quadrinho seu lá. Você viu? Tem alguns clubes lá que eu já tenho, cara. Não é do caralho isso? Ah, isso é animal. É muito foda. É muito foda. Eu, recentemente, eu escrevi o meu nome no Comedy Club de Sorocaba. Ah, é? Olha. No Comedy Club do João Valho. É. Não, do... Como é que é? Do anão. Legal pra caralho. A galera é legal. Não, cara. Não é porque eu tô falando isso também que eu não acho do caralho a cena daqui, né? Eu sei. Isso que eu acho que é foda também. Porque parece que eu fico extremamente deslumbrado. É que é o seguinte. Eu... É uma puta vitória. É uma puta vitória. Porque às vezes eu tenho dificuldade até de traduzir isso, cara. Você tá doado os caras. Você foi lá no Carolina e só fazer uma noite já é do caralho. Você conseguiu documentar isso aí, mano? Nunca. Tipo, o seu teste, o dia do seu teste. Eu vi que você... Eu tenho um vídeo no YouTube do dia do meu teste. Ah. Do dia que eu fui fazer teste. Eu... O dia que eu fiz o teste do Cellar, eu fiz um vídeo... Porque ela falou, volta daqui a uma hora pra fazer um teste pra mim. Eu falei, beleza. Caralho. Aí, nessa uma hora, eu fiz um vídeo pro YouTube. E aí, depois, o resultado eu botei e tal. Não, o dia do teste foi um dia marcante da vida. Que foda. E o LaFactory de LA fica aberto? Virou eu fazendo isso. O LaFactory de LA... Cara, o LaFactory de LA, ele é um lugar mais... Mais Hollywood, assim, sabe? Sim. Ele é um lugar muito legal. Foi o primeiro clube que me fez regular. Foi o primeiro clube. Lá você pode voltar a hora que você quiser também fazer? Eu recebo... Ah, isso é muito legal. Eu recebo... Toda a semana... Deixa eu te mostrar o que é interessante isso aqui que o cara recebe. Eu recebo um e-mail pedindo pra eu mandar a minha disponibilidade pra fazer show no LaFactory. Eles têm um sistema de avails que você manda a tua disponibilidade. Não tô achando aqui nos meus e-mails, mas... Quando você estiver lá, você... Que da hora. Quando eu tô em Los Angeles, eu faço show nos clubes. Olha aqui. Isso é um e-mail, ó. Ele manda um link falando... Ó, bota a tua disponibilidade aqui pros próximos dias pra que eu consiga te agendar no clube. Então eu faço parte, entendeu? Sim. Do roster, do casting aprovado deles. Ah, que foda. E nisso eu sou isso do Improv de Hollywood, do LaFactory, do Cellar, do Gotham. Do caralho. Mas aí isso aí leva um tempo, né? É, você mora lá, né? Vai fazendo bagulho, vai fazendo teste. Leva um tempo. Leva um tempo até o cara te dar... Eu fui aprovado recentemente por New York Comedy Club, que é um lugar que eu queria muito me apresentar. Eu sei qual que é. Eu fiz, acho que lá. É um pequenininho. Tem dois, um pequeno e um grande. O pequenininho é bem legal também. Sim. O pequenininho é bem legal. E é... Eu fui aprovado naquele. Puta, eu queria muito, assim, sabe? Foi lá que eu conheci aquele Ehrenberg. Sim. Ah, você acha ele... Esse cara é muito engraçado. Ele é o Frota que deu certo, né? Frota que deu certo. Não é? É. Puta, as piadas do cara, mano. Fala bastante com a pateia, né? Aquela piada que ele faz da judia, você já viu? Do Boca. Aquela da judia, você vê aquela piada, você vai cair pra trás. Piada mais pesada que eu já vi na minha vida. É, carequinha. Carequinha. Pede pra ele fazer, sabe pra você? E ele é muito gente boa. Essa do... Puta que pariu. Um cara que mexe com a plateia de uma forma. É, é. Você é judia? Sou. É engraçado. Você tem cara de quem chupa um pau. Geralmente judia eu não gosto. E o cara começa assim, tipo... E ele é judeu, ex-striper, ex-não sei o quê. Puta maluco. Ele conta que ele tomou bomba pra caralho. Fala. Ele conta as histórias dele, mano. Tem no YouTube esse cara. Depois pesquisa, galera. Aaron Berg. Você tá colocando gente pra abrir teu show aqui? Tô. Quem que te surpreendeu? Eu tô colocando bastante a Xanda Dias. É uma menina que eu conheci. Eu fui gravar no Faustão um quadro. É uma mochila do riso, meu. Que eu ficava sentado, assim, fazendo um bagulho que eu odeio. Que é, tipo, dar nota pros comedians. Sabe, tipo, elegendo quem foi o melhor. E ela, mano, me surpreendeu muito, assim, chegou. Detonou na plateia. A menina do Sul é mãe solteira. Conta as histórias de os perrengues com o homem, não sei o quê, não sei o quê lá. A menina me surpreende bastante. Tem o Murilo Moraes, o Luciano Guima. Os caras tão abrindo também. Tem uma galera, viu, cara? Tem uma galerinha boa, assim, surgindo e fazendo, né? Esses caras já tão faz tempo, né? Na real. É, não, o Guima faz bastante tempo. É, do caralho pra eles também fazerem um puta show foda, tá? Tá lutando pra caralho. Sim, não, a galera abre e tal. No Frey Caneca, aliás, um abraço pro Frey Caneca. Ainda é o teatro, mas agora é da Opus, né? Opus. É. Temos uns problemas, eu contei pra ele. Mas agora eu já gosto do pessoal da Opus, a cagada foi minha. Xingou a pessoa errada. Xinguei a pessoa errada. Você, então, qual é que é? Todo sábado, conta aí pra gente fechar. Sábado. Todo sábado, 10h30, no teatro. O Opus Frey Caneca, no shopping Frey Caneca. Então, o fato de você fazer sábado, 10h30, impossibilita de viajar. Me impossibilita de viajar nos finais de semana. Então, eu tô sempre em São Paulo. No final de semana, não. Sábado, né? Domingo eu viajo, sexta eu viajo. Sexta, geralmente, eu faço uma praça mais perto, assim, o interior. Americana. É, por aí. E aí, domingão, eu saio de rolê. Vou pras capitais. Brasília, Goiânia, Nordeste e tal. Aí, eu faço esse rolê. Caralho. E, por enquanto, sabadão, eu tô aqui. Logo mais, quem sabe eu não mude, né? Pra viajar um pouquinho com a Bia. Você tá com a barba branca, o Rapita? Tô, eu preciso pintar de novo. Eu fiz um filme, mano. Pintaram minha barba e eu me senti mó bem, assim. Falei, caralho, tô com a barba, tô mais jovem. Você da mesma cor do resto ou você pintou a barba inteira pra ficar da mesma cor? Não, pintaram minha barba, tipo, meio de acaju, sabe assim? Ficou uma barba mais jovem. Mas aí é ridículo. Da cor do cabelo. Ficou castanho claro a barba. Não, ficou legal. Fiquei com cara de sedutor, sabe assim? Fazia tempo, mano. Agora eu tô com cara... E sai essas porra rápido, é isso? É, depois de umas duas semanas tomando banho, já escorreu tudo. O negócio... Saiu fora. Bem fico. Não vale a pena, né, mano? Ô, gente, muito obrigado pelo carinho. Você tá postando bastante coisa no teu canal do YouTube? Tô postando no YouTube, no Fábio Rabin Stand Up. Um texto a cada duas semanas agora. Já é coisa pra caralho. Saí daquela nóia de postar toda semana. Já saiu da vida de Afonso Padilha. Porque eu tenho uma filha que tá crescendo, entendeu, pessoal? Me perdoem. E eu preciso aproveitar. Às vezes meu show é sábado, eu vejo minha filha lá. Eu falo, porra, vamos pro parque. Foda-se o texto hoje. E vou dar um rolê com ela. Boa. Mas essa semana tem texto novo. Vai ter que ter. Caralho. E é isso aí. Fazendo filme pra caralho também. Que filme? Tá rolando. Eu fiz um filme com o Marco Luke. Chama Stand Up o filme. Mas tem gente boa também, de bom caráter? Brincadeira, brincadeira. O Marco é boa, gente boa. Se tiveram o entreveiro. Não brincando. Passou hoje. Passou hoje. É o bonzinho. É o bonzinho, você tá exagerado. Inclusive, no filme, eu tinha que odiar ele. Podiam ter botado você no papel. Né? Os caras te deram o papel da minha vida, cara. Não, e ele ficava me xingando, mano, antes da cena. Me dava uns tapas, assim. Falava, ô, cuzão. Ô, seu cuzão. Falava que foi, Luke. Ele, meu, pra você entrar no personagem, velho. Eu falava, mano, não precisa disso, cara. Vai tomar no cu, cuzão. Não sei o que. Eu falava, mano. Eram vocês dois os principais do filme? É. E eu falava, para, velho. Ele, não, mano. Porque você tem que me odiar. Falava, eu tô te odiando. Só para, velho. Você falou, eu vou te bater. É. Diferente. Ele ficou o bagulho de, tipo, mano, tô pra você entrar no personagem. Aí, uma hora ele veio e falou assim, eu comi a sua irmã, caralho. Com os bagulhos, nada a ver. Aí, eu chamei a mina que faz minha irmã no filme. Falei, ó. Ele falou que te comeu. Aí, ele, não, era zoeiro, não sei o quê. A mina quase bateu nele. Falou, você é louco, Rabinho. Eu falei, não, eu preciso entrar no personagem. Agora, você me odeia também. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado a KTO, né? Com esse patrocínio incrível. E é nóis. Até a próxima. Valeu.